Aquele abraço e tal de chinelo Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo, meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo, meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se for no meu lugar, que você vai me entender Quando alguém perde o amor, que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Vamos nessa aí Cachoeira do Melão da Serestal, vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura Silas da mídia conquistando o Brasil Perdoente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor É todo o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite cai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Segura Silas da mídia conquistando o Brasil Cachoeira do Melão da Serestal, vivo E quando a noite cai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Silas da mídia conquistando o Brasil Bom demais Cachoeira do Melão da Serestal, vivo É só sucesso Rai Doblas Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão feliz de esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão feliz de esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Sempre fui um grande amigo Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser E assim vai ser Sempre te contei segredos meus Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo Não dá mais Se inscreva no canal Vamos mais um sucesso aí Para a saudade Segura Silas da mídia conquistando o Brasil Uma tarde tão linda de ser Ela me apareceu Com sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu mil não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Silas da mídia conquistando o Brasil Nunca teve amor Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Silas da mídia conquistando o Brasil Não sei dizer Não sei dizer Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A despeira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Divanar Matilda A gamelor É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divanar Matilda A gamelor Que bom rever você Meu amor Que bom rever você Meu amor Que bom Que bom sentir você Divanar Divanar Matilda Divanar 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 Mandar um abraço aí pro meu amigo Antônio lá na Lagoa do Pires aí A corteça e cereça maravilhosa aí Bom demais Oh paixão Professor de Porto Verde Segura meu filho Tortura de amor Silas da mídia conquistando o Brasil Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me descanse Que a noite é nossa E o meu amor Obedece a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Silas da mídia conquistando o Brasil Voltas meu amor Voltas meu amor Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me descanse Que a noite é nossa Que a noite é nossa E o meu amor Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Silas da mídia Conquistando o Brasil É, baixou demais Cachoeiro melhor da Celeste ao fim Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Se ela anda sozinha Ou se tem um ouro Ou se tem um ouro Pro amor Eu vou pedir a lua Rai Douglas É só sucesso Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ou lua Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela engrada Ou lua Me diga por favor Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um ouro Amor Ou lua Ou lua Ou lua Ou lua Ou lua Ou lua Me diga por favor Me diga por favor Onde anda aquela engrada Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um ouro Amor Eu vou pedir a lua Segura meu filho Essa vai pra galera do Ceará Fortaleza Meus amigos Elen Fortaleza Vamos nessa Mais um sucesso Cibas da mídia Conquistando o Brasil Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas se de repente a velocidade Não veja a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não pá Será que a luz do meu destino vai te encontrar Cibas da mídia conquistando o Brasil Veja manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Silas da mídia conquistando o Brasil Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Abre os braços pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrepende se você puder Vou abrir meu coração Pelo amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o meu calor Fecha os olhos pra sonhar Pensa em mim Pensa em mim pra te falar de amor O prazer vai agredir Acredite, você vai gostar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Vamos nessa Tem alguém apaixonado na Seressa? Vamos nessa aí Silas da Mídia Conquistando o Brasil Sente os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Seguro! Silas da mídia Conquistando o Brasil Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Silas da mídia Conquistando o Brasil Essa é a voz especial Pra quem se está apaixonando Mais um sucesso Segurei meu filho A rocha Deus por favor me diz Onde ela anda Eu preciso saber tanto Com quem ela está Já rodei toda a cidade Já não sei o que fazer Coloquei a luz e o no jornal Pra encontrar você Passa a noite acordado Ando pela casa Se o telefone toca Penso que é você Vejo sua porta e choro Lembro que a gente viveu Onde vês na sua cabeça E o seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Onde o céu desabar Onde secar o mar E o seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu não canso de falar Eu brigo até com o mundo Não esqueço o seguro Eu só sei te amar Deus por favor me diz Deus por favor me diz Onde ela anda Eu preciso saber Eu preciso saber tanto Com quem ela está Já rodei toda a cidade Já não sei o que fazer Coloquei a luz de um jornal Pra encontrar você Pra encontrar você Passa a noite acordado Se o telefone toca Se o telefone toca Penso que é você Vejo sua porta e choro Lembro que a gente viveu Onde vês na sua cabeça E o seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Onde o céu desabar Onde secar o mar E o seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu não canso de falar Eu brigo até com o mundo Não esqueço o seguro Eu só sei te amar Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver Não quero te ver Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Com o meu pranto Com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere Espere fechar os olhos Não quero te ver Vá Vflní Vá 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 embora, esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Jousafa, em ritmo de paixão Atena a mim Uh, 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 uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh Toque no rádio, oh yes Esta canção do meu amor Não, não, não Atena a mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não, não, não Me identifique Mas dê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar 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 Tenta-me, meu amigo locutor Não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Até da mim Meu amigo locutor E toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não Me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza eu chorei Chorei porque te amo demais Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone, o meu nome Por favor esqueça Por favor esqueça Eu tentei Mas não consegui Eu tentei Mas não consegui Sabe por que Porque te amo Te amo, te amo Te amo demais Porque te amo Te amo Te amo demais Edvaldo Edvaldo Eu tentei Te amo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto